Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os ataques israelenses contra alvos iranianos na Síria, um país que mesmo contando com uma forte presença russa e operando baterias antiaéreas muito modernas, simplesmente não consegue impedir essas ações. Se você gosta do conteúdo e quer apoiar diretamente esse projeto, torne-se membro e tenha também acesso a lives e ao grupo exclusivo de WhatsApp do canal. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Em setembro de 2018, durante um ataque israelense contra alvos iranianos na Síria, uma bateria do S-200 operada pelos sírios derrubou por engano um avião russo IL-20, matando todos os 15 militares russos que estavam a bordo. De acordo com a Rússia, apesar do disparo ter sido feito pelos sírios, a culpa foi de Israel, com os russos alegando que os caças F-16 israelenses usaram a sombra de radar do IL-20 para se esconderem das baterias antiaéreas sírias. Uma acusação que Israel desmente, afirmando que a culpa é sim dos sírios, que não verificaram bem o alvo antes do disparo. E de fato, a bateria S-200 operada pela Síria não tem um sistema que verifica a natureza do alvo. Um sistema muito simples, mas que identifica para o operador quem é amigo e quem é inimigo. E foi para corrigir isso e evitar novos acidentes no futuro que em 2018, a Rússia vendeu para a Síria o S-300. Um sistema muito mais avançado do que o S-200 e que dentre as melhorias, é capaz de identificar mais claramente o alvo. Essa bateria também vem equipada com radares mais precisos e com um sistema de controle de tiro mais avançado, tornando-o muito mais eficiente e letal do que o S-200. Quando começaram a chegar na Síria, muitos pensaram que Israel não seria mais capaz de atacar alvos iranianos naquele país. No entanto, após a entrada em operação dessas baterias, os israelenses já realizaram pelo menos meia dúzia de ataques, com o último se realizando há poucos dias atrás, no dia 13 de abril, quando caças F-16 lançaram mísseis à terra contra diversos alvos iranianos no interior da Síria. De acordo com as informações obtidas até o momento, o primeiro alvo foi uma base de treinamento iraniana, conhecida como a Academia. O segundo alvo foi um depósito de mísseis balísticos de fabricação iraniana, e o terceiro e mais valioso alvo foi uma fábrica de pesquisa científica militar em Maziaf, uma área coberta por pelo menos uma bateria completa do S-300. Mas apesar de toda essa proteção, fotos de satélite mostram que mais da metade da fábrica foi totalmente destruída, uma informação que aliada ao fato de nenhum caça F-16 ter sido derrubado, indica que a missão israelense foi um tremendo sucesso. Mas como os israelenses continuam tendo tanto sucesso nesses ataques, mesmo contra alvos defendidos pelo S-300? A resposta é, ninguém ainda sabe claramente. Já expliquei em alguns vídeos aqui no canal que os israelenses provavelmente usam uma mistura de técnicas, desde a guerra eletrônica, afetando diretamente os hadares e as comunicações sírias, dificultando o esforço de defesa, até o sobrecarregamento da capacidade defensiva da Síria, lançando dezenas de mísseis contra diversos alvos ao mesmo tempo. Mas de acordo com Moscou, o S-300 é capaz de resistir a muitas dessas técnicas de interferência, o que serve para adensar ainda mais o mistério. Um dos mísseis que o S-300 pode lançar é o 48N6, capaz de atingir alvos a até 250 km de distância. O problema é que se trata de um míssel extremamente caro, o que significa que a Rússia deve ter fornecido poucas quantidades para a Síria. Portanto, além das tais técnicas de interferência já referidas aqui no canal, os sírios podem não estar muito inclinados em usarem mísseis tão caros na defesa de estruturas iranianas, preferindo reservá-los apenas para a defesa de estruturas e instalações próprias. De todas as formas, mesmo com grande presença russa na Síria, e mesmo com os sírios operando aquele que é visto como um dos sistemas de defesa antiaérea mais avançados do mundo, os israelenses continuam no seu ritmo habitual, atacando alvos iranianos importantes no interior daquele país. A loja do canal está cheia de novidades fantásticas, todos os meses encontrarão novas camisetas, canecas, pôsters, miniaturas e estampas incríveis, tudo de excelente qualidade e a preços especiais. Aproveite as promoções e de quebra, você estará ajudando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. Flight up. Flight up. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.